A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 600 mil maços de cigarro contrabandeados na PI-113, em José de Freitas. A carga era transportada por um homem de 44 anos que foi preso em flagrante. Rapaz, o caminhão cheio de cigarro, que coisa! A gente pensa que é um caminhão carregando outra coisa. O caminhão lotado de cigarro, velho, que quebra o pulmão das pessoas, né, rapaz? Mas tem gente que fuma, né? É, o cara que é viciado, ele fuma até estume de jumento, né? Quando ele tá doido, ele quer fumar, né, Alexandre? A Polícia Rodoviária Federal do Piauí apreendeu mais de 577 maços de cigarro. Uma carga contrabandeada na PI-113, no município de José de Freitas. A carga era transportada por um homem de 44 anos que não teve a identidade revelada. Com ele, ainda foi apreendido uma cartela de anfetamina e um radiocomunicador. A PRF recebeu a denúncia e foi verificar a situação. Segundo os agentes, o indivíduo ainda tentou fugir pulando cerca de arame. Porém, foi alcançado e preso. Durante a abordagem, constatou-se que ele apresentava um corte no olho direito. Após garantir a segurança do detido, a equipe o encaminhou para a UPA do bairro Satélite. Posteriormente, a equipe prosseguiu para a unidade operacional da PRF, onde foi realizada a contagem da carga apreendida. Foram encontrados aproximadamente 1.155 caixas de cigarro da marca Manchester, totalizando 577.500 maços de cigarro. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federal de Teresina para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. Ele responderá pelos crimes de contrabando, porte de drogas para consumo e utilização de equipamento de radiocomunicação sem autorização. O cara era preparado, né? Tinha todo o equipamento até para passar nas barreiras aí, para ninguém saber. Mas a polícia achou. Eita, esse negócio de cigarro contrabandeado, o pessoal pensa que não dá cadeia, mas dá, viu? É um crime contra o fisco, né? O cara não paga imposto, não paga nada. E cigarro velho são feitos aí no meio do tempo aí, bota tudo dentro, sabe? O cara fuma, não sabe nem o que que tá fumando. É complicado.